Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu posto meus contos e livros e poemas para download gratuito, do Nitro Dungeon Blog, que é meu blog de dicas de RPG e também do meu canal aqui no YouTube, o Melhor e Seu Inglês, que é um canal do YouTube de dicas diárias e vídeo aulas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Leituras, que é o meu vlog de resenhas de livros, quadrinhos, mangás, que eu li e achei doido demais e eu gosto de compartilhar aqui com o pessoal aqui do canal do Nitro Blog. E hoje nós vamos falar um pouco de uma trilogia de romances de fantasia, fantástica, super clássica, super comentada, é uma trilogia que é tão cultuada pelos críticos literários, principalmente os críticos literários ingleses, a crítica literária em geral, como também pelos fãs de fantasia, principalmente os fãs do New Weird, do novo, da nova literatura estranha, como China Mialville, o Van Der Meer e vários outros, né, que é a trilogia Gormengast, o Gormengast de Mervyn Peake, né, e vou falar um pouquinho dos três livros dessa trilogia, apresentando aí para quem não conhece, é muito, muito comentado, famoso e eu estava muito curioso, eu li, gostei, é realmente uma fantasia medieval bem diferente do tradicional, muito interessante. Então o primeiro livro chama-se Titus Groan, que é o Gormengast I, do Mervyn Peake, de 400, tem 400 a 500 páginas, mais ou menos, que a primeira edição foi em 1941, então é um livro bem antigo, é um livro de fantasia, sombria, bem gótico, mas também com muitos toques de humor, né. Então vamos ver a sinopse do Titus Groan, o Gormengast I. O Titus, o herdeiro de Gormengast, está entre as maiores obras da língua inglesa. É literatura fantástica, mas não se assemelha a nada que tenha sido escrito antes e até mesmo depois, né, agora você tem o Chim na Minha Vila e vários outros autores novos do New Weird que estão resgatando o Gormengast, o estilão do Gormengast, eles são meio que herdeiros, né. O Gormengast trata a história de um castelo antiquíssimo, do tamanho de uma cidade, é quase um mundo, um castelo é quase um mundo inteiro, né, assim, o mundo dentro da narrativa. E sem pontos de referência com a nossa realidade, né, o romance Gormengast adquire uma atmosfera surreal e mágica. As personagens de Gormengast, elas são todas bizarras. Nós temos o taciturno e cadavérico Mr. Flay, o vulgar e obeso Swelter, que é um cozinheiro monstruoso do castelo, desse castelo que é do tamanho da cidade, Gormengast, o ligeiramente deformado, mas brilhante, Stier Pike, que é a grande mola da história, que é um personagem bem maquiavélico, ele tenta subir dentro dos ranks, né, dentro da estrutura da hierarquia do castelo, pra poder controlar tudo, e ele é bem malvadão. E tem o Titus do título, né, que é o herdeiro de Gormengast. O livro 1, ele nasce e o que acontece logo depois do seu nascimento, quando ele começa a crescer, né. O segundo livro, já é ele, o Titus, que é Gormengast, que é um dos dois primeiros, os três são ótimos, mas amei o segundo livro, que é quando o Titus começa a crescer, a se desenvolver. E o terceiro livro, que já é o Titus adulto, vivendo algumas aventuras, né, para além do castelo-cidade de Gormengast. O castelo de Gormengast, ele é um mundo de pesadelo, e um lugar onde nenhuma pessoa sangue gostaria de viver. No entanto, é tão estranho e é belo e é... a narrativa é muito divertida também, é assustadora e divertida, né. Ele é mais Dickens do que Tolkien, né. O Titus, o herdeiro de Gormengast, que essa é a tradução que foi feita pela saída de emergência e lançada em Portugal, infelizmente, eu acho que no Brasil ainda não tem. Ele tem... ele tem uma dimensão granítica, né, de um alicerce subterrâneo, né. O castelo é um domínio onde respinga soturnidade, né, e flui de página a página com uma graciosidade de um poema. A prosa é muito bela. O Patrick Hortfuss, eu notei muita ligação entre a prosa do Gormengast e o estilo mais meio barroco, quase, que o Patrick Hortfuss usou no Em Nome do Vento, né. É interessante você ver essas... as origens, as influências dos escritores que você curte. Eu gosto sempre de fazer isso. Eu leio o escritor, gostei do escritor, eu começo a buscar quais são os livros que influenciaram esse escritor. Normalmente o escritor fala... Ah, me influenciou, tal livro, tal livro, aí eu corro atrás pra ver as influências, e aí você faz grandes descobertas, como esse do Gormengast, né. Então tem o Mervyn Peake, que foi um escritor e desenhista, e é talvez um dos autores literários ingleses mais... não muito conhecido pelo grande público, apesar de reconhecido tanto pela crítica de literatura de arte, né, assim que a gente chama de mainstream, ou séria, e bem entre aspas, quanto os críticos de literatura de fantasia. E o interessante é porque os livros do Bervyn Peake, eles caíram nessa indefinição, eles são meio crossover, eles são uma mistura de alta literatura com fantasia sombria clássica e estilão romântica, assim, gótica, né, gótico romântico. E por isso, por causa disso, ele foi um pouco marginalizado, ele foi marginalizado, né, por muitos críticos que no início do século XX, né, na primeira metade, grande metade, até os anos 70, século XX, os críticos literários, eles não davam muita bola para a literatura de fantasia, não. Depois é que começou o reconhecimento literário, porque o Gomer Gassi tem uma atmosfera muito kafkiana, é como se fosse uma versão kafkiana de um romance de fantasia sombria, gótica, com toques de humor negro, né. Um pouquinho de informação sobre o Mervyn Peake, ele é um ilustrador, ele nasceu na China, em 1911, mas mudou-se para a Inglaterra aos 12 anos, onde ele viveu até o final da vida, em 1968. Ele ficou muito famoso, né, tornou-se um pintor e um ilustrador muito conhecido, e o Gomer Gassi começou com uma série de quadros enormes e de pinturas, que ele foi pintando tanto o castelo quanto os personagens, e depois foi criando a história em cima das ilustrações. Os livros, dependendo da edição, vêm com as ilustrações do Mervyn Peake, são bem fantásticos, bem gotiqueiros, assim. Você vê claramente a inspiração, que ele foi uma referência para o Tim Burton criar trodo, aquele visual gotiqueira do Tim Burton, né. Eu notei essa ligação muito forte com o Gorman Gassi. Então, vamos ver as minhas impressões do Titus Groen e dos outros livros, né. O Titus Groen, ele é o primeiro livro da trilogia, né, que é essa série de romances do Mervyn Peake, que é Titus Groen, Gomen Gassi, Titus Alon, e também tem uma noveleta menos conhecida, chamada Boy in Darkness, que tem algum momento em lugar do segundo livro, né. Caso o Mervyn Peake não tivesse sido acometido pelo mal de Parkinson, que ele, inclusive o terceiro livro, ele foi com, escreveu com muita dificuldade, porque ele já desenvolveu o Parkinson, Titus Groen deveria ter sido o primeiro, os três primeiros livros de uma série, que iria contar toda a vida do Titus, até a velhice. O quarto livro teria, chamaria-se Titus Awake, e Peake até mesmo escreveu suas primeiras páginas. Esse fragmento saiu, eu ainda não li, eu devo adquirir em breve, é a filha do Mervyn Peake, ele publicou esse Titus Awake, mas é só um esboço, eu acho que ela progrediu, fechou uma narrativa, né. O pessoal fala que não é que nem os outros livros, porque o estilo, o estilo do Mervyn Peake é o que chama atenção, o estilo dele é bom demais, é muito original, eu nunca vi, é bem bizarro, bem rebuscado, bem sombrio, e com muita poesia, assim, e com um humor negro que vai entrelaçando na prosa, né. Entre os grandes admiradores de Mervyn Peake e sua trilogia Gormengasse estão todos os grandes nomes da fantasia, eu já vi citando na entrevista, por isso que eu corri atrás. O Paul Anderson, que eu vou falar no próximo vídeo, sobre a Espada Quebrada, Broken Sword, que é um livro muito fenomenal, de fantasia, muito relevante, escrito pelo Paul Anderson. O Soraké Leguin, o Clive Barker, é fascinado com o Gormengasse, eu não sabia, mas eu leio tudo do Clive Barker, e eu vi várias pontes, várias até referências, tanto em Hellraiser, por exemplo, quanto na trilogia Abarate, eu vi uma referência direta, direta, para o Gormengasse, acho massa, adoro quando isso acontece. O Stephen King, o China Mialville, o Neil Gaiman, por exemplo, ama Gormengasse, já falou em entrevista. O Michael Moorcock, do Elric, do Stormbringer, do Elric, famosão, ele, foi ele, o próprio Moorcock, foi o responsável pela divulgação dos livros de Os Peaks, do Merwin Peaks, na década de 70. E ele cita mesmo, a trilogia Gormengasse, como uma das maiores influências na sua literatura, e considera uma obra-prima da literatura em geral. E só para ter noção da importância do Gormengasse, principalmente para o público inglês, ele é mais conhecido na Inglaterra, no ano 2000, a BBC adaptou o trabalho do primeiro livro, Titus Groen, para um projeto para o novo milênio, fez uma espécie de teatro, tem um teatro baseado no primeiro livro, que também é famoso. A narrativa de Titus Groen não tem elementos de fantasia, ela se passa em um mundo imaginário, medieval, bem alta, bem alta a idade média, mas sem dragões, não tem elfos, nem batalhas épicas. Mas tem alguns elementos sobrenaturais que vão aparecendo aos poucos no livro, bem sutis, mas também naquela ideia do sobrenatural ou da ilusão, ou é drama psicológico, uma coisa meio kafkiana, você não sabe o que é verdade, o que é real, o que é imaginário. A trilogia foca nas conspirações de um grupo de pessoas estranhas e terríveis e bizarras que vivem dentro de um castelo do tamanho de uma cidade. Com uma estrutura aparentemente autossustentável, é como se fosse um universo interno, lá tem comida, tem tudo assim, tem os servos, um exército de servos que servem essa corte de pessoas estranhas e bizarras e com vários vícios que vivem lá dentro. E o pessoal de Gomen Gaste praticamente não tem contato com o mundo exterior, bem raramente eles saem para ver ao redor de Gomen Gaste ter uma cidade medieval que serve a Gomen Gaste, mas a turma de Gomen Gaste praticamente fica dentro do castelo o tempo todo, porque o castelo tem o tamanho de uma cidade, ele é gigantesco. E o mundo exterior é composto de algumas aldeias e alguns lagos e uma montanha, que é a montanha Gomen Gaste, que é bem sombria, bem sinistra. Em resumo, o livro conta os acontecimentos ao redor do nascimento e do primeiro ano da vida de Titus Groen, que é o Earl 77 de Groen, que é o governante, filho do governante de Gomen Gaste, castelo, que também tem o mesmo nome. Com o seu nascimento, a antiga ordem da cidade castela é abalada, alterando a vida de seus bizarros habitantes, como, por exemplo, o que eu adorei, que é o anti-herói Stierpike, a irmã de Tuts, que é a Lady Fucsia, que é fantástica, ela parece a esposa do Tiburto, tem aquele cabelão todo doidão, ela é meio louca, né? Você tem o degenerado doutor Prune Squalor, que é o médico do castelo, o médico da corte, todo bizarrão. Tem o monstruoso, que ele é enorme, assim, monstruoso chefe de cozinha, o Abiata Svelter, que sempre anda com um cutelo gigantesco, e com uma série de seguidores, que é os cozinheiros que trabalham com ele, é tudo fanático em relação a ele. O sombrio pai do Tito, Lottie Sepple Crave, né? Que é o senhor do castelo, e a condessa Gertrude, que é a mãe do Titus Groen, que é outra fantástica, assim, acho que influenciou a Cersei, do George Martin, que é uma mãe fria e praticamente sociopata do Titus, entre vários outros personagens bem interessantes. A história sombria, né? Expõe uma visão cínica dos tradicionais lugares comuns da literatura de fantasia. E parece ser, à medida que eu fui lendo, eu fui sentindo que a história é uma espécie de crítica à tradição da corte inglesa, da realeza, as tradições da realeza inglesa, né? É muito interessante comparar o corte, a corte de Gomen Gaste com a família real inglesa e as longas tradições do Palácio de Windsor e tudo, e toda aquela reverência toda. Eu notei uma crítica, né? Esse formalismo tradicional dos ingleses, essa atenção obsessiva pelos detalhes tradicionais, ao modo apropriado de comportamento, né? Isso na narrativa é levado ao extremo, porque o castelo é imerso em vários rituais bizarros, assim. O almoço é uma série de etapas que acontece, o almoço da corte, então tem o prato 1, o prato 2, aí é som, o sino, é muito engraçado. A bizarriza dos personagens, que parece ter sido inspirada em uma mistura de Kafka com o Charles Dickens, né? Pode ser vista também influenciando os monstros do Kav Barker, os monstros dos livros do Kav Barker, por exemplo, na série Abaratti, uma série de fantasia fantástica, acho que eu vou fazer um vídeo aqui, eu tenho... os três primeiros livros são ótimos, recomendo para todo mundo, Abaratti do Kav Barker, fica aí a dica. A prosa é o que mais me chamou a atenção, ela é muito bela, ela é muito poética, ela é meio barroca, mas é cheia de ironia, tem um... e muito humor é autodepreciativo, né? O Marvin Peake, ele usa técnicas modernistas, por exemplo, como o fluxo de consciência, misturando a literatura de fantasia com alta literatura. O estilo de Peake, ele claramente segue uma descendência direta de Edgar Allan Poe, dos romances góticos do século XIX, e está em sintonia com o que o pessoal do horror pulp americano da década de 20, Lovecraft, Howard, Companhia Limitada, Clark Arston Smith, outro fantástico, aí fica a dica, Clark Arston Smith, o pessoal fala muito de Lovecraft, dá uma lida lá no Clark Arston Smith, quem curte Lovecraft vai amar o Clark Arston Smith, A desordem física da cidade castelo de Gomengast, e a desordem espiritual dos personagens, e seus infindáveis e milenares costumes e rituais, eles são descritos numa linguagem muito evocativa, muito sonora, muito poética, sombria, e, como eu sempre repito aqui, recheada de humor negro. O Marvin Peake também intercala a narrativa com algumas narrativas paralelas, alguns contos de alguns personagens coadjuvantes que vão criando o universo sombrio de Gomengast. A arquitetura de Gomengast é também um dos personagens, o Castelo é um personagem, o Castelo mata só a arquitetura dele, o jeito que as escadas desabam e tudo, ele faz parte da trama. E o estilo lembra o cinema impressionista alemão, como se fosse uma versão de fantasia medieval do gabinete do doutor Caligari. O trágico é que o Marvin Peake, apesar dos livros dele terem feito muito sucesso, foi só depois da morte do Marvin Peake que eles estouraram, que eles criaram toda uma legião de seguidores, de fãs das obras. Em 2008, a Time Magazine introduziu, colocou o nome do Marvin Peake dentre os 50 melhores escritores do Britânicos desde 1945. E a história, ela, os personagens, a história desnuda, os personagens se desnudam em suas paixões, todo mundo tem fome de poder, vontade de poder, a Fúcsia, coitada, é a única personagem assim, pura, e ela mesmo assim é meio insana. e o Steve Peake que é o protagonista desse primeiro livro, Titus Grom, ele parece ser uma espécie de avatar do escritor. E eu imagino o quanto da vida, das opiniões do Marvin Peake ele não colocou na boca do Steve Peake, porque o Steve Peake é como se fosse um anarquista, ele que quer quebrar, destruir todas aquelas tradições milenares que ingestam à sociedade que existe dentro do castelo de Gomer Gaste. É o Steve Peake, mas ele é totalmente amoral, ele é totalmente malvadão, é o Steve Peake que cria o caos e que provoca uma espécie de guerra civil dentro, de diversas facções que existem dentro desse castelo para que vai abalar a rígida e milenária hierarquia de Gomer Gaste. O Steve Peake ele também, na sua guerra contra a corte de Gomer Gaste ele também serve como um comentário sobre a decadência da realeza europeia e a ascensão de ideologias mais jovens, como a democracia no início do século XX, o socialismo e que foi a democracia e o socialismo que foi uma série de mudanças drásticas que foram acontecendo na Europa na parte final do século XIX e no começo do século XX. então eu entendi quando eu li a obra eu entendi Gomer Gaste como se fosse uma espécie de mini Europa um conflito entre a aristocracia clássica e uma nova ideologia de igualdade democrática mas que é um conflito sangrento e um conflito que tem o risco de cair no caos ou numa situação mais de totalitarismo eu achei muito legal ver como o Steve Pike é claramente uma das inspirações de personagens do personagem Littlefinger por exemplo ele lembra muito Littlefinger do George Martin que é um fã da trilogia Gomer Gaste outro aspecto que eu achei bem moderno e visto que Pike escreveu Gomer Gaste no mesmo período que o Tolkien escreveu o seu Lord of the Rings é um ponto de vista mais existencialista e um trabalho e um realismo psicológico uma abordagem mais psicanalítica dos personagens muitos personagens eles agem tem muita insanidade na história e racionalidade melhor tem muita racionalidade na história os personagens agem sem ter consciência de suas ações incorporando com Merve incorporando as revelações as descobertas da psicanálise freudiana sobre as motivações inconscientes das ações humanas dentro da literatura de fantasia olha que coisa sofisticada o tom existencialista e cínico da narrativa da trilogia inteira também e a moralidade cinzenta totalmente cinzenta contrasta muito com a moralidade mais dividida entre bem e mal mais maniqueísta do Lord of the Rings em resumo o Titus Grom também pode ser entendido como uma espécie de Dalton Abbey de horror uma versão gótica e horrenda de Dalton Abbey uma série que também lida com os habitantes dentro de um praticamente um castelo de um Lorde e ele se fosse então você imagina eu pensei assim você imagina que o Gormengast é como se fosse o Dalton Abbey se fosse filmado e alterado pelo Tim Burton com o roteiro escrito pelo Clive Back Lovecraft e Stephen King ao mesmo tempo e bem trágico não é uma história assim pra cima o final é bem trágico eu falei assim nossa senhora caramba então Titus Grom fica aí a recomendação da trilogia Gormengast é uma obra de fantasia cerebral mistura aqui mistura alta literatura com investigação psicológica com humor negro e com fantasia medieval sombria e uma prosa poética cativante só vai um adendo ele é uma a leitura é mais eu recomendo mais pra leitor que curte mesmo prosa mais trabalhada ele exige bastante do leitor não é uma prosa simples fácil e leve não ela é uma prosa mais pesada mas depois que você pega o ritmo que você entra no climão e os diálogos também que são muito engraçados aí você pelo menos eu fiquei fã do Mervyn Peake e só pra gente encerrar falar um pouquinho aqui dos outros dois livros no segundo livro o Titus Grom tem sete anos de idade ele já cresce um pouco e o segundo livro fala desse crescimento dele então tem uma escola dentro do castelo de Gormengast aí tem uma série de outras coisas não vou dar spoiler mas tem uma série de eventos que acontecem no primeiro livro que vão ter consequência mas eu achei legal demais as experiências do Titus no colégio com seus colegas e tudo e ele começa a se rebelar e ele começa a mostrar a personalidade dele passar com aqueles problemas de adolescência e o crescimento dele do Titus até o final do segundo livro é uma coisa impressionante porque ele ele sai de sete anos e chega até mais ou menos uns 17 16, 17 18 anos que é praticamente adulto no mundo de fantasia no mundo medieval era praticamente assume as suas analisias de adulto e o arco de personagem dele a série de coisas que acontecem é fenomenal o terceiro livro é o Titus ele quer uma busca de identidade ele quer descobrir quem que ele é ele desiste de ser ele abandona o trono porque ele quer explorar o mundo descobrir se ele realmente quem ele realmente é e ele parte para aventuras o terceiro livro é bem diferente dos outros dois porque o Gomen Gassi não aparece o castelo não aparece mas a gente consegue descobrir o que que existe em outros lugares naquele no mundo na trilogia já o terceiro livro já é mais meio pós-moderno o Titus começa a questionar a realidade começa a questionar até mesmo se Gomen Gassi existe ou não se é uma ilusão uma loucura da cabeça dele ou não ainda dentro do esquema kafkiano do Marilyn Peake então fica aí a dica trilogia Gomen Gassi fantasia sombria literatura de franceses de altíssimo nível para leitores assim experientes leitores que curtem mesmo uma obra que exige um certo esforço mas que é bem recompensadora e esse foi mais um Litro Leituras eu convido todos vocês a visitarem o Litro Blog meu blog de resenhas literárias dicas para escritores e onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito eu também trabalho com leitura crítica para escritores onde analiso manuscritos coloco minhas observações e impressões e sugestões para reescritas e edições basta entrar em contrato preços acessíveis eu também fazendo uma chan eu também trabalho com aulas particulares de inglês por Skype focadas em individuais focadas em conversação e para todos os níveis e também com preços acessíveis e visitem o meu outro canal aqui no YouTube o Melhores Seu Inglês que é um canal de dicas diárias de inglês com videoaulas videoaulas de gramática de vocabulário de pronúncia tem inglês com games tem muita coisa legal a gente tem também um podcast semanal de inglês para alunos intermediários e avançados visite lá dá o seu subscribe lá no Melhores Seu Inglês e fica aqui um grande abraço do Newton Nitro aguardem o Marca da Caveira que é o primeiro volume da trilogia Legião uma saga de fantasia medieval sombria e adulta criada e escrita para o cenário de RPG Legião A Era da Isolação da editora Redbox que eu também sou coautor que deve sair em breve é um cenário de RPG para o jogo Old Dragon RPG ok? e vamos continuar lendo pessoal porque ler é doido demais até o próximo Nitro Leituras e vamos lá